Junte-se ao combate e seja uma lenda. E, bom galera, é o seguinte, já estou aqui então em outro servidor para estar mostrando para vocês o possível próximo Diamante Royale que pode estar chegando aqui para a gente no Free Fire e futuramente no Brasil. Então agora eu vou mostrar a skin que acabou de liberar aqui para eles, né? E está aqui então, essa aqui é a skin do novo Diamante Royale que acabou de liberar aqui nesse servidor, Cowboy de Fogo, o nome da skin, né? Uma skin muito legal, muito da hora, gostei bastante da skin, também gostei muito da animação ali, né? Com aquele cavalo de fogo, então muito legal mesmo, essa skin aqui gostei bastante. Então já deixem aí nos comentários a opinião de vocês também sobre essa skin, se vocês gostaram e se vocês gostariam que ela viesse aqui no próximo Diamante Royale para a gente no Free Fire aqui do Brasil, né? Eu gostei bastante e ia gostar muito se ela viesse no Diamante Royale aqui para a gente, né? Então eu vou estar dando uns giros aqui junto com vocês, vamos ver se a gente consegue já estar coletando essa skin aqui em outro servidor, né? Vamos ver aqui. Nada de mais, mais um giro aqui. Nada de mais. Vamos ver. Será que vamos ter a sorte aí de estar coletando essa skin? Mais um giro aqui. Nada. Outro giro aqui. Parabéns. E tá aí então, né? Conseguimos coletar o pacote aí, Cowboy de Fogo, né? Uma skin muito legal, muito da hora, de Diamante Royale que tá liberada aqui nesse servidor. Então vou estar mostrando aqui para vocês a skin completa, agora equipada, né? Vamos abrir aqui junto. Tá aqui então. Dá um ok. E tá aqui então, a skin completa, né? Do Diamante Royale aqui desse servidor. Consegui coletar aí com poucos tiques de diamante, né? Consegui dar alguns giros aí e coletar essa skin. Uma skin muito legal, muito da hora. Gostei bastante. Então, deixei a opinião de vocês aí sobre essa skin, né? Se vocês gostariam de estar coletando ela nesse servidor, né? Que ela viesse desse servidor para o Brasil aqui, né? Para a gente estar coletando também. Eu consegui coletar nesse outro servidor. Muito legal, muito da hora. Gostei bastante. Então, deixei a opinião de vocês também sobre a skin aí nos comentários. E, bom galera, o vídeo foi esse então. Vídeo rápido aqui só para estar mostrando para vocês um próximo Diamante Royale, né? Também consegui coletar aqui junto com vocês. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou! Junte-se ao combate. E seja uma lenda.